Tuando aqui de raiva, de nervoso, de ódio, de tudo ao mesmo tempo Rapaziada, quando surge, quem acompanha a live do Instagram viu o quanto tava exaltado pelo primeiro tempo Então eu resolvi fazer gravado, peço desculpas, eu sei que muita gente quer a live pra poder comentar Mas vai ter um momento certo pra gente soltar a voz Vai ter um momento ideal pra gente fazer isso e é em breve, tá? Eu tô aqui primeiramente agradecendo todo mundo que participou do sorteio Eu não vou fazer edição, tá? Pode ser que na hora que eu for mostrar o papelzinho do sorteio aí a câmera não pegue tão bem, tá? Mas confia em mim que eu tô fazendo aqui da melhor maneira possível Ó, foram essas pessoas poucas, mas agradeço de coração quem participou, quis ajudar Inclusive toda a qualidade que você vê melhorando o canal são por conta de pessoas como essas Olha só, eu vou escolher um papel, tá? Vou misturar bem, ó Não tô fazendo edição no vídeo, beleza? Deixar bem claro aí Ó, não vou olhar, vambora Esse aqui é o sortudo ou a sortuda Ó, tá? Vamos lá Foi o André Thomas André Thomas, que é com TH O final do telefone é 6600 Eu só não sei se vai focar aí, ó Porque eu tô com alto foco Galera, ó, o bagulho tá focando na minha boca Vamos ver Focou, né? Então André Thomas, quem quiser dar o print no vídeo aí, dá uma conferida, dá uma paralisada no vídeo É, muito obrigado Inclusive, ó, tirando o André Thomas que levou o sorteio, tá? Esses aqui já ficam pro de Natal Então eu tô fechando aqui, ó E vocês já vão participar automaticamente do de Natal Beleza? E aí quem for participar dos próximos a gente vai adicionando aqui Então, de Natal já tá aqui É, vamos lá Eu não vou analisar primeiro tempo porque eu não sou trouxa, né? Não teve nada no primeiro tempo Teve um time que a gente conheceu durante toda essa temporada de 2019 Um time que não entrou em campo Um time covarde, um time apático Um time que não quer nada com nada Eu pergunto pra você, palmeirense, como eu que ainda acreditava em alguma coisa antes do jogo E aí? Esses caras acreditam em alguma coisa? Pra você, torcedor Aquele time que entrou no primeiro tempo, ele tava acreditando no título? Ele tava acreditando que era possível? Aí eles precisam ir pra um vestiário Como era na época do Felipão Que aqui está Eles precisam ir pro vestiário Pra tomar uma encarcada Pra aí lembrar que são profissionais Pra aí lembrar que tá com salário em dia Pra aí lembrar que tem que jogar bola Esse é o fedorento Palmeiras de 2019 É um time nojento Asqueroso De, inclusive, decisões esquisitas, estranhas Por parte de diretoria, comissão técnica Lembra da declaração do Mano Menezes Que no meu ponto de vista não tem que ficar pra próxima temporada Se ele não conseguiu extrair desse grupo Que poderia ser campeão Ele não tem que ser o treinador da próxima temporada É o meu ponto de vista Mas a gente vai destrinchar isso com mais calma Podem ficar tranquilos que a gente vai fazer isso com mais calma Com mais didática Porque eles gostam O pessoal de lá do Palmeiras adora Quando a gente mostra argumentos na cara deles É o que a gente vai fazer posteriormente Não nesse vídeo Mas iremos fazer, tá? Então pra mim não tem que permanecer Mas aquele borra que o próprio Que o próprio Mano Menezes Desqualificou Uma coisa é o torcedor fazer isso Uma coisa é o próprio treinador Foi o melhor em campo Foi o cara que soube povoar a área A lacraia, né? Do primeiro tempo Não conseguiu fazer absolutamente nada Parece um bobo dentro de campo A bola tá no lado Ele tá sempre na contramão do jogo A bola tá no ataque Ele tá aqui no meio campo A bola vem pra intermediária Ele tá lá no ataque A bola tá na ponta Ele tá chegando dentro da área A bola cruza a área Ele está chegando na área A bola passa pela pequena área Ele tá fora da área Esse aí é o Davidson Esse é o centroavante nojento E o Diogo Barbosa então? Perdeu uma bola no ataque Não saiu o gol Inclusive o primeiro tempo O gol que a gente levou Passou pela barreira Passou pelo meio Nem fazer barreira Os caras sabem O Everton evitou o pior Mas acabamos aí Tomando um gol de falta Na qual a bola passa pela barreira Que fase? No segundo tempo o time melhora? O time melhora Porque o time já é melhor que o Bahia Naturalmente a gente imagina Que esse time tem que jogar mais que o Bahia E jogou no segundo tempo mais que o Bahia O Lucas Lima perdeu um gol O Bruno Henrique perdeu outro gol O Borja O Borja não O Lucas Lima perdeu um gol O Bruno Henrique perdeu outro gol E o William Bigode perdeu um gol inacreditável O do Lucas Lima não foi tão inacreditável assim Era uma bola mais difícil da finalização Mas perdeu também E aí o Palmeiras termina o jogo empatado É um sentimento de luto É um sentimento de nojo É um sentimento de desespero É um sentimento de obrigação de reconhecer o que o Flamengo vem fazendo Não sei quando terminou a partida do Flamengo Estava 1x0 Deve ter terminado assim Mas fato é que todo mundo apontava o Grêmio como até mesmo um favorito Inclusive eu Por conta de tudo que envolve o Flamengo E o Flamengo mostra que quer ficar com o título do Campeonato Brasileiro O Palmeiras não quer Esse jogo a gente quer Mas esses caras não querem É reformulação já E o mais radical possível Principalmente para as peças que estão na cara de todos Que não devem vestir a camisa do Palmeiras Se virem Se virem Para negociar o Lucas Lima O Deverson Até o Borja Que fez uma partida hoje Boa também Mas a gente sabe que não é jogador Para ser titular do Palmeiras Diogo Barbosa Antônio Carlos Edu Dracena Alguns dizem Marcos Rocha E outros e outros e outros Que a gente vai discutir muito Até a virada do ano Eles não querem começar o ano com pressão Então trabalhem Sejam honestos Sejem honestos Sejem honestos Contratem os melhores ano que vem E dê um jeito E de um jeito Nos piores Traga de volta Jogadores que a gente sabe Que nem era para ter sido emprestados O caso do Arthur Suba Os meninos da base Principalmente aqueles que já eram para estar jogando Como o Patrick de Paula Por exemplo Isso é só um Fora o Verão Fora outros Que a gente tem Sejam honestos Com a torcida Sejam honestos E por mim É público zero Eu sei que é impossível O mínimo possível Para esses caras Enxergarem que não Somos Babacas E fantoches Dessa diretoria Sem vergonha Que jogou 2019 No ralo Que desrespeitou Um dos maiores ídolos Da história do clube E que é Um verdadeiro Circo Com o atleta Ou com o ator Principal Daverson Um abraço Tamo junto Até a próxima Valeu